Você começou no Bahia, é isso? Como é que funciona isso? Eu comecei no Dente de Leite do Bahia, na época era, sei lá, 12 anos, não sei. Mas eu sempre fui Vitória, né? Eu sempre fui um apaixonado pelo Vitória, de torcedor mesmo, de ir pra Fonte Nova, ficar esperando ali abrir o... Porque cinco minutos tinha aquele, parece se eu não me engano, era o Xeréu, né? Aí os caras liberavam as pessoas que estavam fora, né? Então, cinco minutos pra terminar o jogo, eu entrava correndo pra ver o final do jogo, né? Pegava o melhor. Pegava o melhor, rapaz. E o Vitória sempre foi a minha paixão, assim, sempre fui... Meu tio era conselheiro do Vitória, eu ia pra toca, ficar brincando lá, de futebol, jogando bola lá com o pessoal lá. E eu sempre fui Vitória, desde criancinha, né? E aí comecei no Bahia, mas depois eu fui pro Vitória, aí começou praticamente a minha carreira toda ali. Sou muito grato à Vitória, a Vitória fez anos, tem o quê? Dois dias, né? E eu tô sempre mandando mensagem, porque sem dúvida nenhuma esse clube foi o clube que... Que me deu a primeira oportunidade, né? De um dia ser o que eu consegui ser, né? Com muita luta, com muito trabalho, com muito trabalho, com muita dedicação. Eu falo sempre que o futebol mudou a minha vida e toda a minha família também, né? Que meus irmãos jogaram bola também. China, Wilson, Tuca. Jogaram também. E eu, né? Éramos quatro, né? Mas o único, graças a Deus, assim, que... Que se destacou um pouco... Foi sem dúvida nenhuma eu que Deus me deu essa felicidade aí de poder ajudar minha mãe, ajudar meu pai, ajudar toda a minha família. Sem dúvida nenhuma, por isso que eu falo que o futebol, o esporte em si, ele é uma ferramenta poderosíssima de inclusão social, né? Ele muda, ele transforma a vida das pessoas. E eu agradeço muito a Deus por isso. Eu imagino na época que vocês eram crianças, assim, ah, vamos jogar futebol na rua, bater o time da família do Bebeto era difícil, hein? Com quatro, assim, pô? Muitos amigos que jogavam também, que foram jogadores de futebol também. E as pessoas que me ajudaram, né? Naquela época da infância, a gente não esquece nunca, né? E devia até ser engraçado, né? Porque a criança, quando perde, chora, fica naquela, né? Aí imagina, não, mãe, não quero mais jogar contra o time do Bebeto. Imagina, a criança chega em casa traumatizada. É verdade. A gente, pô, estava sempre juntos, brincando, jogando baba. Na Bahia é baba, aqui é pelada, né? E onde tinha bola, a gente estava jogando, não estava lá, né? Pô, meus bonitos e bonitas, acabou o corte agora, mas calma, fica tranquilo. Está vindo mais muita coisa por aí no Fora do Jogo Podcast, para você não perder nada, é muito simples, muito fácil. Você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação e curte as nossas redes sociais, arroba Fora do Jogo Test, no Twitter e no Instagram. Vem que a gente está esperando você.